I'm again for you Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré 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 Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré 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 É o melhor Lugar pra tu esquecer sua ex-mulher Cabaré É o melhor lugar Vai pra esquecer Vai! Uh! 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 Arrepenta! Uh! 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 É o feat! Uh! 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 Uh!